Na aventura de hoje, a She-Hulk vai acabar espionando o seu filho e beijando a sua nova namoradinha. Ai, ai, isso vai dar o que falar, hein? Ai, ai, que solzinho bom, hein, amor? Ai, é um solzinho muito bom pra ficar coçando as costas. Ai, o que você tá coçando aí? Ai, calma aí. Calma. Ai, amor, eu tô coçando a costa com esse pirralho. Ele colocou chá de filim-pim-pim nas minhas costas. Filho, eu falei pra você. Eu odeio vocês pra boca, papai. Calma a boca que eu quero falhar. Tá, desculpa, bebê. Pode falar o que você quer. Papai, eu quero tomar picolé. Ai, tá bom. Quando o tio do picolé passar aqui, eu compro pra você. Ai, picolé. Ai, picolé. Ele fala bem assim, meu amor. É verdade, She-Hulk. E aí, o que você vai fazer agora aqui na praia? Eu vou botar a minha roupa de biquíni. Ah, legal. Vai sim. Você vai dar um mergulho na água? Mamãe me bateu. Mamãe me bateu. Amor, eu já falei pra não bater no nosso filho? Amor, eu tenho uma peste. Eu quero dar um mergulho e andar de jetisquinho. É o quê? Eu quero dar um mergulho e andar de jetisquinho. Ai, beleza. Tá, filhão. Olha só, eu tô te achando muito mal criada. Sua mãe tá ali na cabana do salva-vidas pra trocar de roupa. Eu tô te achando muito mal criado ultimamente. Você não tá respeitando os seus pais. E a situação está ficando crítica, filho. Você tem que respeitar melhor os seus pais. Eu sei que você tá entrando numa fase difícil, começando a ter namoradinhas e tudo mais. Mas o seu pai e a sua mãe sempre serão as pessoas mais importantes da sua vida, né, amor? Ai, com certeza, meu amor. Olha como que eu tô, meu amor. Biquíni bonito, amor. Biquíni novo, é? Soltou o cabelo também. Tá bem bonito, né? Sim, muito bonito esse biquíni. Tá, eu já conversei com o nosso... O papai é o picolé. Tá, o tio não passou ainda. Ai, o tio do picolé aqui, ó. O tio do picolé aqui. Fala, irmão, dá um... O picolé, o picolé, o picolé. Vai tomando nariz e compra o que quer. Ei, qual foi, irmão? Ai. Tá falando mal da minha família? Amor, agora vamos tomar um banho. Ah, vamos lá tomar um banho de praia. Vem, Chihook. E aí, filho, não é pronta? Sim, não vai fazer besteira, garoto. Uhul! Você vai tomar banho de roupa? Claro, eu não tiro minha roupa pra nada. Uhul! Ah, eles acham que eu vou ficar aqui, é? Ai, meu Deus, meu celular tá tocando. Ah, alô? Alô, oi, bebê Rú. Ah, o que é, bebê? Eu sabia pela voz. E aí, como que tá, gatinha? Ai, meu pai, ele saiu, acho que só com sua mãe, né? Porque, então, eu tava aqui com a Gwen, a minha mãe, e ela tava me ensinando a soltar ter engalho de árvores hoje, mas na primeira casa acabou. E eu estava querendo te chamar pra um encontro. Ai, eu adoraria beber Gwen. Isso tá muito chato aqui na praça. Meu papai e sua mamãe tão lá nadando. Na verdade, minha mamãe e sua papai. Eu tô afim de dar uns beijinhos, gatinha. Tá bom. Eu vou te encontrar ali na praça do sorvete. Beijo, meu amor. Ai, beijo. Ah, e agora que eu vou conhecer novamente a minha gatinha e vou cometer a vingança com aquele Homem-Aranha. Eu vou beijar a filha dele. Uhul! Essa água tá muito gostosa, meu amor. Ah, isso é uma delícia. Só que agora eu tenho que voltar ver o bebê. Ai, vamos lá então. Chega aqui. Uhul! Nossa, você tá nadando muito bem, Shihulk. Você viu que eu sou o Shihulk, né? Ah, cadê o nosso filho? Ah, cadê o bebê? O bebê Hulk? Ai, meu Deus. Ele arrumou o Trouble. Ele se enfiou em problemas. Será que ele se enfiou em problemas? Ah, e agora o que nós vamos fazer? Eu vou espionar aquela criança pra ver o que ele tá fazendo. Tá bom, eu tô recebendo uma chamada agora dos Vingadores. Eu vou ter que... Ah! Me caí bem quietinho que agora eu vou espioná-lo. Uhul! Ai, ai, mulheres. Ai, aonde será que aquele bebê se meteu? Eu não consigo encontrá-lo em lugar algum. Eu já sei o que eu vou usar. Vou usar o detector de bebês que está bem aqui no meu bolso. Birra! Com esse detector eu vou encontrar aonde é aquele pirralhinho. Isso. Da mesma direção. Ai, tu é ele, não tem que falar? Ai, bebê. Nós encontramos ele aqui na frente da Praça do Sorvete. Sim, olha só. Eu tenho que tomar cuidado porque meu pai e minha mãe podem estar me espionando a qualquer momento porque eu fugi da praia pra vir te encontrar, meu amor. Ah, meu bolso. Você deveria ter o bebê dos filhos. Ah, esse beijinho é muito bom, viu? Eu tenho gosto de ele, pai. Mas eu beijei na sua bochecha. Como é que você sentiu o gosto? Assim, ó. Pronto, eu lembrei do latinho. Que loja. Olha só. Vamos pedir nosso milkshake. Ah, vamos pedir aqui então nosso milkshake. Ah, mas não tem ninguém que pedir. É melhor a gente invadir aqui. Eu vou lá isso aqui. Deixa eu pegar ali. Eu quero de kitkate. Eu quero de kitkate. Eu quero de sofrem. Aqui, sofrem. Peguei. Que delícia. Que delícia. Estava muito bom nosso milkshake. Ah, por isso que eu adoro burger short. Yeah. Nice. Vamos pegar. Vamos dar uma remeja. Bem aqui, bem perto desse cobolinha. Não, chevente do papai. Você não é meu filho? Você não é meu filho, pera aí. Tá vindo aqui. Tá por aqui. Olha ele se beijando. Ai meu Deus do céu! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar foto desses bestinhos para mostrar para o pai dela o que eles estão fazendo! Pelo menos esse carro que está aqui na cidade não corre risco de explodir! Tirei foto, pronto! Agora vou fazer o que ele pediu, né? Eu vou dar um fora daqui antes que o Homem-Herém apareça! Essa explosão me machucou demais! Ai caramba, melhor a gente se separar agora não dá para nós sermos mais namoradinhos! Ai meu Deus, se meu pai descobrir que eu voltei à aula e fugir da praia só para mexer numa garota ele vai ficar muito... Parado! Papai! Bebê Hulk, olha o que você fez! Você estava beijando essa filha do Mairo Morales! Sim, é a Bebê Aquinas, é apaixonado por ela! É apaixonado por ela! É apaixonado por cacete! Bebê, você não tem idade para isso! Eu quero morrer! Volta aqui! É galera, parece que o caldo engrossou para o Bebê Hulk! Tchau, tchau, tchau!